o pessoal passou uma pessoa aqui na frente e pediu pra que oferecer um produto é esse rebolo aqui ó que não é de rebolo abrasivo ele é um rebolo de madeira cara ó é madeira a proposta é segundo ele é assentamento de fio de faca e tesouras tá ele me explicou como que faz né uma pasta aqui no caso jacarete passa aqui eu já fiz uma usei umas duas ou três vezes achei legal tá é aqui era uma roda de feltro eu tirei tá isso aqui tava lá na minha oficina eu testei lá agora eu vou testar na alta rotação aqui então eu tirei a roda de feltro coloquei a roda de madeira ele me disse que é um composto de serragem com resina prensado em resina é bem duro tá ó a madeira bem dura bem leve no começo quando eu comecei a afiar eu me lembro que eu comprei no mercado livre um uma madeira chamada pau de pita pra quem é fia faca aí acho que vai saber o que é pedaço de madeira bem macia que é fazer o assentamento do fio era usado como se fosse um estrofe de couro mas o pau de pita é uma madeira bem porosa bem mole parece um isopor e esse não é duro então não é pau de pita ele não me falou que madeira que é tá eu sei lá parece uma uma cortiça mesmo mas é muito duro bom enfim o que eu vou fazer aqui eu vou afiar uma faca eu finalizo a faca aqui todo mundo sabe né tiveram que nas minhas afiações eu finalizo aqui então eu não vou finalizar aqui só vou usar isto e isto aqui eu tenho aqui uma uma fio navalha infelizmente eu não vou poder afiar mas eu vou passar aqui só pra gente ver como é que fica tá eu não vou afiar isto aqui porque não é minha tá eu não tenho nenhuma aqui infelizmente pra fazer o teste mas depois a gente vai só passar aqui eu acho que não vai comprometer nada na nela e quando eu for afiar eu vou afiar de verdade do meu jeito porque eu ainda não tenho certeza disso pra entregar pro cliente tá é de um cliente aqui então a gente não vai arriscar fazer besteira na ferramenta dos outros não bom eu tenho uma faca aqui eu vou tá cegando ela tá e vamos afiar pra ver e vamos afiar pra ver e 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 aparentemente vou buscar o papel tá e 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 Olha a face Bom, vamos ver Olha, cara Tá incrível O bagulho funciona mesmo, cara Dá pra ver bem de pertinho aqui, ó A penetração Ó Cara, é um corte Porreta, hein Vamos ver no pelo Maluco É uma navalha, cara Olha Não passei no feudo Não passei nada Só aqui, cara É uma diferença gritante Pra falar a verdade, tá Eu, sinceramente Eu achei que não tinha nada melhor Do que a pedra cerâmica aqui Mas Vou falar, cara Muito louco Cara, é um pega Ó Ó Excelente Como eu disse Eu tenho uma Essa tesoura aqui Eu não vou poder afiar, gente Mas eu vou passar aqui Vou ver só como tá O naipe do corte Pra gente, pra me sentir Tá Infelizmente eu não vou ficar devendo Mas ó Ó Ó, tá Ó, tá puxando Ó Tá Ó Eu vou só passar aqui Só pra me saber Que eu falo pra vocês O que que eu tô sentindo Em questão Que eu não vou poder afiar Porque Não é ninho Cara, tem uma diferença enorme Nossa Enorme, enorme, enorme Puta que pariu Ó Vamos ver agora aqui Cara, olha isso aqui Nem afiei, ó Só passei lá Só passei lá, ó Ó Cara, é Olha que sério o negócio, hein Vamos ver no pelo Eu não afiei não, hein Se não cortar no pelo Vamos levar em consideração Que eu não afiei, tá Tem pelo aqui ainda Uhum Olha lá, ó Olha lá, olha lá, olha lá, cara Puta que pariu Ah, barulho Ó, eu peguei o WhatsApp dele Com certeza eu vou pedir mais Tá aí, cara Uma bagulha aí Ó, o cara de Mato Grosso Tá Madeira Ó Eu não sei que tipo de madeira Essa aqui parece uma cortiça Mas enfim, tá aí Vocês viram aí É Eu acho que Vai chover pra outra coisa Mas pra faca Eu acho que Isso aí Superou As expectativas Assim Que eu tiver uma tesoura aqui Que eu possa Tá afiando Do começo ao fim Eu vou fazer Mas só de cara aqui Já dava até pra Liberar essa tesoura Do jeito que tá aqui, ó Tá Cara, ficou Monstro, hein Monstro 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 Olha, isso Ah, olha Nem afio a agulha Falou, cara Rebolo de madeira Que madeira aqui Eu não sei Eu não sei Eu sei Obrigado.